Oi gente, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que eu fiz um react do rap do Taqueiro E a gente vai reagir ao rap do Mihawk Bom, por que eu vou fazer isso? Porque de One Piece galera, o rap do Mihawk ainda mais do Taqueiro vai estar como daquele jeito Então, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, te ensinando as notificações se você é novo E se você quiser entrar no nosso Discord pra gente ficar em causa ali em algum jogo O link tá aqui embaixo na descrição também E se você também quiser me seguir no Instagram, o link também tá aqui embaixo E comentem aqui embaixo o que você acha do Mihawk, eu achei ele um personagem bem da hora Ele é um dos meus favoritos, também não chega no seu top 5, mas ele tá entre os top 10 com certeza Porque, bom, é o Mihawk né galera, não tem muito o que falar É só, é o Mihawk, entendeu? Deixa aqui um comentário, porque eu tô sempre respondendo vocês, então comentem, é uma ordem 3, 2, 1... Começou, vai, link na descrição Tá porra! E eu sentado em um trono, observo de longe Apavorados, em pânico, só de ouvir o nome Esperavam um bando, mas é só um homem Tipo vampiro de sinistro chegando, parece cenar de terror Seus tiros deflito, olha e analiso suas caras de puro horror Barco, caixão, velas, fogo verde Tô, seu coração, medo evidente Coragem de dar um passo à frente E eu vou adivinhar com o barretto de tempo E eu vou adivinhar com o barretto de tempo E eu vou adivinhar com o barretto de tempo E eu vou adivinhar com o barretto de tempo E eu vou adivinhar com a mesma desforte de a gente Mano! Mano! Mano, mano, mano Se ferrar, não! Se ferrar, não! Mano! 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 Meu Deus Mano, o que é isso? O Google esperava ocupou Mas isso? Meu Deus Pausou O internet de padaria, você vai ficar Travando mesmo, Fela? Você quer apanhar? Voltou 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 Pausou Ah não, eu vou desistir Voltou Deixa a fonte em boca, você quer Zoro Me pede pra treinar Mas te digo que não vai ser fácil Tantos riscos na espada Deveria tá envergonhado Vamos ver o que o destino Tantos riscos na espada Bausou Bausou Ah, tô ficando com raiva Um trono Observo de longe Apavorados Em pânico Só de ouvir o nome Esperavam um bando Mas é só um homem Só um Demônio Do demônio Da fogão Embarcações Tipo um monstro Nas orações Mas se beg Cê perceba Meu poder Espada negra Sou espada Cheio da dança Sou espada Cheio da dança Tom, 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 Tom O chão do velho Darão De rodou pro caixão Não entra fora da visão Corregei Salcão Até dá aquele arrepio Sabe Gente Já peço agora Desculpa se eu não consegui Sincronizar direito Porque quando o vídeo Aí não é culpa minha Aí a internet tava Aí o vídeo pausa pra carregar Então desculpa Se eu não consegui Sincronizar bonitinho É porque eu vejo pelo computador E eu não faço a mínima ideia De como baixar as músicas Pra mim reagir antes Pra não acontecer isso Mas se vocês tiverem Alguma ajuda aí Pode deixar aí embaixo Porque vai servir bastante Porque Fica travando Aí é culpa da minha É culpa da internet Eu odeio quando isso acontece Porque eu fico tendo Que tentar Sincronizar bonitinho Mas Então, mano O que foi esse rap, mano? Cara Eu sabia que ia ficar perfeito Pelo simples lato O fato de ser o Mihawk E de ser o Taqueiro O Taqueiro cantando Mihawk Mano, combina muito Porque Eu imagino realmente o Mihawk Com uma voz tipo Igual do Taqueiro Grossa, agressiva Ele cantando assim, entendeu? Então eu realmente achei que combinou muito E eu queria muito O rap do Zoro Do Taqueiro Tipo assim, muito Ou do Taqueiro Ou do TK Melhor ainda Se for dos dois Porque os dois Eles combinam muito Com a voz do Zoro Tipo Porque os dois cantam agressivo Então O rap do Zoro Não pode ser um rap Calma Tem que ser agressividade Imaginata Mas então gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado O rap ficou muito bom O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Na descrição E já pedindo de novo Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Ative o sininho de notificação E como eu falei Se você puder Comentar aqui embaixo Alguma coisa sobre o rap Ou sobre o One Piece Eu vou ficar muito feliz Em responder vocês É nóis Tchau Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau